Para mim, ser agricultor é muito gratificante, porque além de você estar no campo, trabalhando ao ar livre, sempre estar fazendo alguma coisa diferente, você está envolvendo com uma grande responsabilidade com a sociedade, que é a alimentação. Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar com o setor de café. Nosso destaque nesse momento é o mercado de café, que mal se recuperou do susto da semana passada com aquelas deadas no Parque Cafeira, atingindo Alta Mogiana, Minas Gerais, Sul de Minas, Cerrado Mineiro, tem outro frio vindo por aí e o mercado responde mais uma vez, essa segunda-feira, dia 26 de julho, os preços voltaram a subir bastante lá em Nova Iorque, mas para a gente entender essa movimentação do dia e tentar desenhar um cenário do que deve acontecer nessa semana, a gente conversa hoje com a analista de mercado, Gil Barabaixo. Gil, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Oi, Virginia, tudo bem? Que bom falar com você de novo e com todo o pessoal do Notícias Agrícolas. Gil, conforme eu falei aqui na nossa abertura, o cafeicultor, o setor, mal se recuperou da outra onda de frio, os modelos meteorológicos começam a indicar aí mais uma massa de ar frio que deve subir até o sudeste do Brasil, trazendo mais preocupação. Hoje, nessa segunda-feira, dia 26, o mercado já abriu com uma valorização bastante expressiva lá em Nova Iorque e finaliza o pregão assim, né, Gil? Com valorização alta mais de mil pontos de alta mais uma vez, acima dos 2 dólares. O que a gente tem de informação para o produtor hoje? Como é que a gente explica isso para ele, Gil? Olha, Virginia, é volatilidade climática. Na sexta-feira, o mercado realizou, devolveu um pouquinho dos ganhos, perdeu a linha dos 2 dólares por libra-peso, né, em função de um cenário de um pouquinho mais tranquilo em relação à massa de ar polar. Tinha uma sinalização que ela chegaria com menos força às áreas de café. Essa segunda a gente abriu com uma visão um pouquinho diferente, né, com essa massa de ar polar ganhando força e trazendo mais riscos para as áreas de café. E daí o que aconteceu foi, novamente, o pessoal se comprando, se posicionando, se protegendo em relação ao frio no Brasil. O mercado recuperou a linha dos 2, foi muito além dos 2 dólares, foi a dos 2,15, né, depois acomodou um pouquinho, mas fechou alto ainda, fechou em 2,7. Então, basicamente, o que a gente viu hoje, essa volatilidade, é em cima de clima e ela deve ficar durante toda a semana, né, monitorando aí essa massa de ar polar, monitorando o avanço dela e o que ela pode trazer de risco para as áreas de café do Brasil. E, Gil, você trouxe um dado para mim antes da gente entrar no ar, que era bastante importante, que é esse fechamento de hoje, no setembro, acima de 2 dólares, é o maior preço desde 2014, é isso mesmo? Fazia tanto tempo assim que a gente não via o preço do café tão elevado? Fazia sim, Virginia, fazia tanto tempo assim que a gente não via o preço tão elevado. Mas também tem uma outra coisa que fazia, que explica muito desse preço tão alto. desde 1994, a gente não tem uma geada tão intensa e com uma extensão tão grande, uma abrangência tão grande como a gente viu agora. Então, quer dizer, é reflexo desse momento, desse momento climático que não acontece todo dia. 27 anos atrás que aconteceu algo similar. Esse ano a geada não foi tão intensa que nem no 94, espero que não seja. Mas, mesmo assim, a extensão dela chegando até o Cerrado, na semana passada, na terça-feira, você teve geada e registro de geadas até no Cerrado de Minas Gerais. Isso não acontecia desde 1994. Então, o mercado está reagindo a isso e agora está reagindo mais a possibilidade que você pode ter mais perdas porque você tem uma outra massa de ar polar chegando. E, Gil, a gente sabe que o produtor, as cooperativas ainda estão em campo, tentando levantar o que aconteceu para a gente contabilizar, o que isso deve significar para a produção do ano que vem. Mas eu sei que vocês aí nas safras recebem muita informação de um primeiro momento. A primeira impressão que você teve dessa geada que já aconteceu, o que você acha que aconteceu? Realmente foi muito sério como o mercado está respondendo? O produtor tem mandado aqui para o Notícias Agrícolas uma preocupação muito grande para 2022. Como é que você tem avaliado isso de primeiro momento, com as primeiras informações que chegam para a gente? Olha, Virginia, como você bem falou na abertura, ainda é um primeiro momento. é cedo ainda para a gente falar na extensão das perdas, mas que elas existem, existem. E o quadro é preocupante pelo seguinte. Esse ano é um ano de carga baixa, então a gente tem uma safra pequena. Então vai ter uma safra menor esse ano, de arábica. E daí o seguinte, cafeicultura, você trabalha com dois anos, duas safras. Então você tem essa safra de carga baixa, e daí você precisa de uma safra de carga alta no outro ano para você compor produção. Basicamente, essa safra de 2022 já começou a ser comprometida por conta da estiagem em abril e maio. E daí agora o potencial dela é comprometido ainda mais com essa geada que aconteceu na semana passada. Então você tem aí, você vai somando perda de potencial. E você tem aí uma perda de potencial grande para o ano que vem. Então você tem aí, os números são muito abertos, Virginia. É difícil hoje você falar porque a chance de erro é muito grande em relação ao tamanho de perdas. O que a gente viu recentemente aí é que essa extensão, segundo dados oficiais, ela pegou aí de 20% a 25% da área de café. Mas basicamente pegou 20% a 25% da área de café, arábica, de produção de arábica. Mas essas perdas podem ser de 100% quando você perde toda a safra do ano que vem, de 2022. Ou ela pode ser parcial, você perde 50% do potencial da safra, você perde 30%, você pode perder 10%, 20%. Dependendo da geada e como que ela foi, da intensidade do frio na região. Então por isso que é muito aberto. Mas o que acontece? A gente trabalhava, a princípio o mercado trabalhava com uma safra grande o ano que vem para compensar essa safra pequena. Recompor estoques, o Brasil voltar a exportar níveis que ele vinha exportando anteriormente. Só que você já começa a colocar em xeque essa situação. Porque você vai ter um potencial menor de safra o ano que vem. Primeiro por conta da estiagem e agora por conta do frio. E outra coisa, ainda está aberto, porque tem mais uma massa de ar polar vindo pela frente. Então quer dizer, esse quadro que já registra perdas, ele pode se agravar ainda mais. Não é bom bater na madeira para que isso não aconteça, mas está em aberto. E isso tudo começa a colocar em xeque a produção do ano que vem. A recuperação dos estoques no Brasil. E daí todo aquele quadro, aquele desenho de estratégia comercial do comprador, de curva de preço, você começa a revisar. Então, esse reflexo que a gente está vendo no preço, que o preço saiu... Se a gente pegar terça-feira da semana passada, quando ocorreu a geada até agora, ele subiu aí entre o último número que eu já vi, de 35%, entre 33% a 35% lá em Nova York. Olha o salto que deu no preço. Isso é reflexo do potencial perda da safra do ano que vem. E a gente ainda não dimensionou ele, vai dimensionar com mais clareza só depois das floradas na primavera desse ano. Mas, enfim, você começa a mudar o quadro para frente. E Gil, essa elevação nos preços, o produtor pedia muito, falava muito, muito se falou, desde a seca do ano passado, que o mercado não estava correspondendo à condição climática aqui no Brasil. O produtor mandava muito isso aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Enfim, o mercado sobe, sobe bastante, alcança os patamares que não eram vistos há sete anos, pelo menos. Mas, de modo geral, esse preço elevado hoje está sendo bom para quem? Alguém está conseguindo aproveitar essa valorização? Eu te pergunto isso, tanto para o mercado físico, no mercado futuro, perdão, nas travas, mas também o mercado físico aqui no Brasil. Como é que tem se comportado o produtor? Extremamente cauteloso, é a cautela que manda. Porque é o seguinte, para aqueles produtores que tiveram prejuízo no seu potencial de safra, você já está tentando ali fazer uma avaliação do que você perdeu de potencial de safra por ano que vem. Mas só que é o seguinte, você tem uma outra massa de apolá que está chegando, então o mercado ainda está em risco. Aquelas lavouras que não foram pegas na primeira gerada, pode ser pegas na segunda. Então, você tem todo esse quadro aí. E mesmo aqueles produtores ainda, que estão fora de risco, mas estão olhando para o mercado, que o mercado pode subir mais. Então, de uma certa forma, você vê um produtor muito cauteloso, tanto em relação às dúvidas produtivas, como também em relação ao que ele pode esperar de mercado. Essa deve ser a característica dessa semana. Do outro lado, você tem também uma demanda que está meio assustada com os rumos do mercado e, de certa forma, um pouco calçada, porque ela vem aproveitando desse fluxo que o Brasil exportou na temporada passada, 2021, que terminou agora em junho, que é de bater um recorde de volume exportado. De certa forma, eles estão bem comprados de origem em Brasil e isso também fica um pouco mais com o pé atrás. Então, isso aumenta a distância entre comprador e vendedor e a gente não está vendo muita liquidez. Apesar do preço ter chegado no patamar que o produtor queria, o patamar de mil reais, a saca para os cafés melhores. O mercado não só chegou nesse patamar, como subiu. Além desse patamar, chegando acima de mil e cem para os cafés, para um cereja, para um café mais fino, dependendo da descrição e certificação. Então, esse patamar de preço, na verdade, não vem se refletindo em negócios por conta desse distanciamento de comprador e vendedor e muito disso é em cima dessa incerteza climática. Eu creio que, depois que você superar a questão do risco com o inverno no Brasil, se tiver um pouquinho mais de clareza em relação às reais perdas potenciais por conta da geada, você começa o mercado a encontrar um melhor equilíbrio e uma aproximação entre comprador e vendedor, você volta o fluxo. Antes disso, é meio complicado, está muito distante o comprador do vendedor. Todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, então, Gil, é isso? Exatamente, para ver. E essa semana é uma semana que a gente já começou desse jeito. Tinha terminado com um pouquinho mais de tranquilidade a semana passada e já começou agitado de novo. E essa semana tende a ser bastante agitada por conta do clima. É um mercado de clima que vai direcionar essa semana e a volatilidade deve ser a característica dos preços internacionais. E a gente encerra, então, essa segunda-feira com 2,7% lá em Nova Iorque. Gil, qual é a próxima resistência que o mercado deve tentar romper? Olha, até a semana passada ele tinha os 2,10% para buscar. Essa semana, já na segunda-feira, ele foi buscar os 2,10% e foi até 2,15%. Então, esses seriam os patamares, 2,10%, 2,15%. E daí, se for acima desse patamar, daí é buscar a linha histórica de 2,20%. Daí, a gente está olhando... Todos esses patamares que a gente está olhando de preço de setembro, já são para o contrato de setembro, ele está batendo, testando máximas, porque você não tinha esse preço para esse contrato de setembro de 21%. Então, você já está buscando referencial histórico. Por isso que a gente está falando de 2014. A referência hoje de preço é a curva de 2014. E daí, dentro dessa curva, você tem 10, 15, 20% para buscar. Mas tudo vai depender muito da volatilidade climática. Um outro fator importante é que o mercado que vinha desenhando linhas de suporte, que é a parte de baixo, onde ele voltava normalmente em uma acomodação, esse suporte vem avançando. Então, hoje, você tem uma linha de suporte acima de 2 dólares a libra-peso. Então, esse é o patamar que está oscilando. Lógico, se você tiver uma situação melhor de clima, não ter prejuízo nas lavouras, ele pode testar essa linha de baixo e buscar um patamar um pouco mais baixo. Se, por acaso, tiver um sinal diferente, espero que não aconteça, mais prejuízo para a lavoura, ele vai buscar esses patamares que eu falei. Pode ir além, dependendo do tamanho do estrago. E, Ju, e paralela a tudo isso, a gente tem o inverno, mas daqui a pouquinho a gente começa a acompanhar e tentar, na torcida para essa chuva, voltar de fato, lá quando ela tem que voltar, em outubro, para a gente entender melhor o que acontece com essa planta que foi atingida pela geada. Então, a gente pode esperar em um segundo semestre, bastante movimentado pelo clima aqui para o mercado de café, é isso? Exatamente. A gente termina um mercado de clima aqui em inverno, vai começar outro. E aí, ele vai ser muito mais fundamental do que ele foi anteriormente, porque você falou na tua apresentação que os produtores estavam preocupados que o mercado não estava refletindo o quê? Aquela estiagem de abrir maio. Por quê? Eles estavam apostando que viria chuva boa na primavera e você conseguiria ali compensar, de certa forma, trazer uma boa florada e daí apontar para uma safra cheia em 2022. Agora, além da questão da estiagem de abril e maio, você tem também o frio e os estragos causados pela geada. Então, quer dizer, aumenta ainda mais a necessidade de chuva em abril e maio, o que deve tornar o mercado de clima com as floradas do Brasil ainda mais volátil do que já se esperava. Muitas coisas para a gente acompanhar, então, daqui para frente, hein, Gil? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Tem outra pergunta para a gente finalizar, Gil, que os produtores fazem bastante e a gente sempre fica com aquela... com essa dúvida, né? Quando o mercado sobe muito, a gente corre o risco de devolver tudo isso? Olha, o que aconteceu com o mercado, agora, você teve um fator fundamental, né? Você teve uma quebra e você diminuiu o potencial de safra. Você não sabe quanto, mas se diminuiu o potencial de safra de 22. Isso faz com que você suba o sarrafo, né? Lógico, no calor da notícia, você, normalmente, o mercado volatiliza demais, ele tende, eventualmente, a exagerar, puxar demais e depois ele passar por uma correção. O que a gente está vendo agora é que você está tendo um movimento de alta em cima de proteção contra o frio que vai chegar na próxima semana. Se, por acaso, não tiver nenhum prejuízo, e é isso que a gente torce, não tenha nenhum prejuízo para as lavouras de café, o que acontece? Ele devolve... A tendência de curto prazo é devolver um pouco desse ganho, porque parte desse ganho é em cima de proteção climática. Se não tem mais o risco com o frio, você devolve. É a chamada realização, como aconteceu no final da semana passada. Esse é o cenário de curto prazo. Essa movimentação, esses ajustes de curto prazo são naturais no mercado. Puxa, depois devolve e vai ajustando. E daí, para o médio e longo prazo, vai depender do quê? Vai depender do tamanho do estrago causado pela geada. Daí, sim, você vai ter um pouco mais de tempo para o mercado avaliar, mas no curto prazo, sim, corre o risco de você. Se a gente não tiver nenhum problema, espero que isso aconteça, não tiver nenhum registro de geada, novas perdas, o mercado devolve um pouco dessa proteção. Isso é natural, essas idas e vidas são naturais nos movimentos de mercado. E, Gil, diante de todo esse cenário que você trouxe para a gente hoje, muita coisa para o produtor continuar acompanhando. Qual que é a sua orientação? É, de fato, manter essa cautela, o produtor está correto, é isso mesmo que precisa ser feito? O que você deixa de orientação aí para os nossos produtores? É isso mesmo. Cautela, olho, e daí o seguinte, aquele produtor que não teve problema em relação à safra e que está em uma situação menor de risco, ele pode até olhar de uma forma um pouco mais diferente essas idas e vindas do mercado. Já aquele produtor que está mais na linha de frente de risco e, principalmente, aquele que teve prejuízo na semana passada, esse aí deve adotar uma cautela ainda maior porque tem o risco de você não ter produção para 2022 ou ter menos do que você esperar. Perfeito. Gil Barabacho, muito obrigada pela sua participação, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, você já sabe disso, volte sempre. Oi, Regina, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para conversar com você e todo o pessoal do Notícias Agrícolas. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gil Barabacho na lista das safras e mercados que trouxe para a gente esse mercado que deve continuar apresentando bastante volatilidade nos próximos dias, se protegendo dessa massa de ar frio que a gente tem previsto que pode atingir, na verdade, o Parque Cafeiro novamente no final dessa semana. O Gil trouxe para a gente que o mercado hoje encerrou então com 2,7% lá na Bolsa de Nova Iorque hoje, é o maior patamar, é o patamar mais alto praticado pelo mercado desde 2014. Daqui para frente, essa incerteza com a produção da safra brasileira 2022 deve continuar movimentando o mercado de forma bastante expressiva, tanto na Bolsa de Nova Iorque, mas também no mercado físico. Apesar disso, o Gil trouxe que o mercado segue travado, o produtor está cauteloso, quase não fecha negócio, participação mínima, até entender melhor o que vai acontecer com essa safra, com as áreas que já foram atingidas pelas jadas na semana passada e principalmente com o retorno da chuva que a gente precisa torcer aí para que aconteça em outubro para a gente entender melhor o impacto desse frio. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai da ideia que a nossa programação continue e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norte Agri E para não perder nenhum vídeo não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas